Bom dia! Com alegria! E sinta-se bem em mais um vídeo aula pra vocês. E olha só, ontem nós tivemos a nossa aulinha de bota o beijo com as amiguinhas vogais, não foi? E hoje essa família cresceu mais um pouquinho. Nós vamos para a quarta letrinha, para a quarta vogalzinha. Qual será ela? Vamos lá, relembrar. Olha só, a primeira vogalzinha que nós aprendemos foi o A. Palma! Depois do A, nós vimos o E. Depois do E, vimos o I. E sabe quem vem depois do I? O nosso amiginho? Oh, aquela famosa bolinha, rodinha. E com essa vogalzinha, nós podemos escrever várias palavras. Nós podemos escrever nomes de objetos, nomes de pessoas, de lugares. Olha só que legal! E eu trouxe pra vocês um vídeo bem legal da vogalzinha O. Vamos ver? Vamos conhecer as... Letras! Letra O, letra O, cadê você? Aqui está você! Este é o O de onça, este é o O de ovelha. Muito bem! Parabéns! Que legal! Você conheceu uma letra nova! O que mais escrevemos com essa letra? Osso Óculos Oi Vamos escrever a letra O A letra O é bem facinha É só fazer uma bolinha A letra O é bem facinha É só fazer uma bolinha Que legal! Você aprendeu a escrever a letra O Vamos cantar mais uma vez? Letra O, letra O Cadê você? Aqui está você Este é o O de ovo Este é o O de ônibus Muito bem! Parabéns! E aí, meus amores Vocês viram que legal? Viu só? Quantas palavrinhas nós fizemos com a vogal O? Muito bem! E essa atividade está bem ali, ó Essa letrinha está contemplada Na atividade aí que vocês em casa Passa com capricho E bem legal para você ganhar O ótimo! Até a próxima! Um super beijo! Tchau!